Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, o Mademp Brasil, vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 24. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 7. À medida que você localiza a referência sagrada, eu quero aproveitar o ensejo e externar louvores e gratidão ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, esse casal que sempre tem nos recebido com bastante carinho, nos feito ficar bastante à vontade. E eu louvo a Deus por esta família que Deus tem levantado. Na pessoa do pastor doutor Elias Cardoso, eu saúdo toda a diretoria, assim também como o corpo ministerial. Louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio Pena. Deus abençoe, pastor, a sua vida, a sua família. Obrigado pela oportunidade. Me lembro que quando eu preguei no Cibempo em 2019, no período da tarde, no antigo plenário, o senhor representava a presidência naquela tarde. E eu estava tenso, apreensivo. E o senhor me deixou tão à vontade naquele dia e viralizou uma expressão que eu usei, disse assim, pastor Flávio Pena, eu também sou do mistério. Eu tenho sido cobrado onde eu vou no Brasil por causa daquela frase. Obrigado. Deus abençoe de uma forma especial. E na pessoa do pastor Flávio Pena, eu saúdo toda a liderança da Almademp, tanto em nível nacional, quanto em nível setorial, regional e local. E a todos os congressistas, a mocidade mais cheia do Espírito Santo do Brasil. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do evangelista Willenberg, amigo de longa data, que juntamente com a irmã Geisla sempre nos abraça, desde as vigílias em Franco da Rocha, na Vila Bela. Obrigado, Berg. Deus abençoe por nos proporcionar tudo que a gente viveu aqui nos bastidores. Estou voltando para Campo Grande, na segunda-feira, renovado. Um abraço fraterno ao nosso pastor regional, o pastor Alexandre, missionária Luciana, que me ligou minutos antes de eu chegar aqui, e disse, Santo, entrega tudo o que Deus te mandar. Glória a Deus. Quantos querem receber tudo o que Deus mandar aqui essa noite? Com bastante carinho e respeito, eu leio o texto agora, pergunte para alguém do seu lado. Ele quer entregar tudo o que Deus mandar. E você, quer receber tudo o que Deus mandar? Oh, glória. Salmo de número 24. Um abraço a todos os irmãos do Mato Grosso do Sul, em especial a minha esposa que nos acompanha e intercede por nós. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto sagrado diz o seguinte, verso de número 7, quem encontrou diga amém. Levantai, oh portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, oh entradas eternas. e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, oh portas, as vossas cabeças. Levantai, oh portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, oh entradas eternas. E entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Quantos querem receber mais do que o rei da glória tem para nós? Tome o seu assento. E me empreste a sua riquíssima e preciosa atenção. Povo de Deus. Servos e servas do Altíssimo. Ministros do altar e embaixadores de Cristo. Moços e moças do arrebatamento e do avivamento da Última Hora. Analisando o texto Hora em Apreço. E refletindo acerca da temática estabelecida para uma DEMP Brasil 2021. Eu cheguei a conclusão que é possível enxergar o Salmo 24 no mínimo sobre três lentes interpretativas. O livro dos Salmos. Que o judeu chama de Terrilim. Que é o inário oficial da nação de Israel. Que como todo cântico exalta a majestade santa. Que nesse exato momento está sentado num trono no céu. Mas a catedral de Peru sábado à noite é o escabelo dos seus pés. Este livro que expressa a majestade de Deus. Sem ignorar a pessoalidade e a realidade dos compositores. Todos os cânticos e todos os salmos entronizam Deus através da expressão de adorador. Mas também tem impresso a identidade, a realidade e a pessoalidade dos seus compositores. Salmos que vez por outra fazem com que nós percebamos que os compositores estavam saltando de alegria. mas que nos altos e baixos da vida ainda que exaltando a Deus os mesmos compositores estão no aperto, na angústia e esse é o maior segredo de um crente que conhece o Rei da Glória é na dor que ele gera e produz a melhor adoração que ele tem para Deus. Salmos que vez por outra mostram o sentimento de devoção e oração e oração dos seus compositores que no afã de não suportar a afronta dos seus inimigos fazem orações imprecatórias mas que vez por outra se curvam diante de Deus em arrependimento dizendo Deus independente do que eu sofra eu dependo tanto de ti a ponto de dizer que o Senhor é meu pastor nada me faltará. É dentro desse compêndio de 150 salmos que é subdividido entre os judeus em 5 livros que está inserido o salmo 24 O salmo 24 é uma expressão salmica e ínica mas também é uma composição davídica O salmista Davi no salmo 24 expressa como é que ele enxerga Deus no trono do céu ainda que o mesmo Deus tenha o colocado sobre o trono de Israel Primeira revelação para quem trouxe glória independente do lugar onde Deus te coloque independente das cadeiras e tronos terrenos onde você assente porque Deus te colocou nunca deixe de enxergar o Senhor como o Rei da Glória porque nenhum trono da terra e nenhuma cadeira que Deus te coloque vai mudar quem você é dependente daquele que te levantou e vai mudar quem ele é o grandioso que achou graça em você e te levantou com autoridade na terra esse salmista Davi compõe com tanta maestria que como eu disse na minha fala inicial nós enxergamos o salmo 24 sobre três lentes sobre três prismas e por que não dizer sobre três óticas a primeira ótica interpretativa que o salmo 24 nos fornece é o que nós chamamos de interpretação histórica judaica porque vários comentaristas vão dizer que Davi compõe esse salmo em decorrência da grande conquista do seu reinado que foi trazer de volta a arca da aliança para Jerusalém é nesse período em que Davi seja porque sabia que Deus lhe daria graça para restaurar e trazer de volta o móvel sagrado ou porque depois de tão grande feito ele se curva em adoração que Davi compõe o salmo 24 Warren Weisbe no seu comentário exegético e expositivo no quinto volume que trata dos livros poéticos na páginas 135, 136 e 137 diz com muita clareza quando o judeu ouve o salmo 24 ser cantado no templo ele se lembra de Davi, Meller, David conquistando uma das maiores vitórias que o seu reinado já teve porque tem gente que acha que uma das maiores vitórias de Davi foi derrubar um gigante no campo de batalha porque tem gente que acha que a maior vitória de Davi foi no período em que ele ainda não era rei era chefe do exército de Saul e garantia as vitórias através das suas habilidades bélicas tem gente que acha que a maior vitória de Davi foi receber três unções sobre a cabeça uma na casa de seus irmãos uma em Hebron como rei de Judá e a terceira para reinar sobre todo Israel mas um verdadeiro adorador sabe que a maior vitória de Davi foi trazer o símbolo da presença de Deus de volta para Jerusalém e dentro dessa ótica o que me chama atenção está registrado no segundo livro de Samuel no capítulo 6 Davi depois de toda a trajetória toda a estrutura bélica de resgate da arca da aliança para Jerusalém quem está sobre os muros da cidade olha no meio do povo e depois de avistar os levitas carregando a arca da aliança sobre os ombros eles dizem como é que eu não estou vendo Davi que saiu daqui na incursão para trazer a arca e eles não enxergavam Davi porque eles esperavam que Davi voltaria depois de uma grande conquista com coroa na cabeça com cetro real com vestes reais e montado sobre o cavalo real e eu imagino pense comigo o burburinho em cima dos muros de Jerusalém dizendo o que aconteceu com o grande rei Davi se ele estivesse retornado dessa incursão que traz a arca de volta eu já estaria contemplando de longe o brilho da coroa eu já estaria contemplando de longe a indumentária real eu já estaria ouvindo o trotar do cavalo real mas quando alguém procura Davi vestido de rei o texto diz e Davi vestia uma éfode de linho quando alguém olha para Davi e argumenta com Davi e questiona dizendo Davi era o momento de você imprimir a sua identidade e o seu DNA real os holofotes estariam sobre você você tinha que vir sobre o cavalo real estendendo o cetro e dizendo eu consegui foi na minha gestão monárquica que a arca voltou e eu imagino Davi dizendo eu só poderia entrar com veste real se não tivesse um rei maior do que eu que desse na Shekinah na tampa do propiciatório porque Davi sabia que ele era rei de Israel mas na tampa do propiciatório descia a glória daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores através dessa verdade eu descobri meu querido pastor Joinville que Davi entendia que veste real era para ocasiões em que a sua monarquia seria exaltada mas diante da presença do rei da glória que repousava sobre a arca da aliança não era hora dele vestir vestes reais era hora dele vestir éfode de linho como um simples adorador que independente de onde Deus lhe colocou ele entroniza a Deus porque ele sabe quem Deus é e sabe de onde Deus lhe tirou segura porque eu vou começar a repartir a mensagem muitas vezes a glória de Deus não se manifesta mais em muitos eventos porque a gente vem adorar o rei da glória e vem de veste real porque a gente vem adorar o rei da glória e vem com coroa na cabeça mas já foi dito aqui que quando a coroa que rege a humanidade está sentada no trono na cabeça do Messias até os 24 anciões dispensam as suas coroas e diz a única glória que deve prevalecer é a glória do rei da glória tem muita gente que vem no congresso como esse e espera a grua passar no meio da igreja para ele dar um sorriso e dar um tchauzinho para quem ele está assistindo em casa tem gente que vem para uma BEMP Brasil e diz eu vou para abrir porta a porta já abriu Jesus é a porta quem entrar por ele salvar-se tem gente que usa uma BEMP Brasil como trampolim para subir nos degrais do status humanos mas eu profetizo a glória que tomou este santuário é reflexo de alguém que deixou a veste da realeza em casa e entrou aqui com veste de linho dizendo ele é o rei da glória ele é o rei da glória segura a maneira que Davi voltou a Jerusalém e a maneira que ele se vestia dizia qual era a intenção que ele tinha naquele momento glorioso diga para alguém no seu lado diga assim a maneira que você se veste no lugar de culto revela qual é a sua intenção no lugar de culto cadê a coroa Davi aqui a minha coroa não rege quem a coroa que rege é a do rei da glória cadê a veste real Davi ficou no palácio eu vim de éfode de linho mesmo porque eu já sei o que vai acontecer quando os portais de Jerusalém se abrirem a roupa real e a mim prender e hoje eu quero saltar hoje eu quero correr hoje eu quero ei é por isso que tem alguém que já está no segundo dia do congresso e ainda não se liberou a graça ainda não adorou com alegria ainda está travado na adoração é porque veio com veste real na uma dempe que Deus esperava você com veste de linho mas eu vou profetizar antes de acabar esse congresso quem veio com a vestimenta adequada vai bailar na presença do rei da glória quem está comigo levante a mão e adore a Deus imagina alguém dizendo Davi era a sua hora Davi era o seu momento Davi era o seu período de glória era para você entrar em Jerusalém ovacionado e de alguém dizer grande é Davi o maior rei que Israel já teve imagino Davi dizendo pastor Favio Pena você esqueceu da letra do hino o alvo não é o rei Davi é o rei da glória você esqueceu quem eu era antes do trono refresca a minha memória Davi eu estava de trás das malhadas a Bíblia diz que o Espírito de Deus na vida de Davi se manifesta de uma forma tão plena que o texto diz que Davi saltava diante do Senhor com todas as suas forças perceba que a exegese nos diz que ele saltava diante do Senhor não adiante do Senhor porque quem conhece o rei da glória nunca vai na frente dele sempre vai atrás eu estou sentindo graça que eu vou entregar o que o céu está revelando quem conhece o rei da glória nunca vai na frente dele sempre vai atrás Davi tu é o rei mas tem um rei maior do que eu entrando em Jerusalém Davi tu é a maior autoridade aqui na terra mas ele manda no céu manda na terra manda nos continentes manda na América do Sul manda no Brasil manda na Dperuz e é Senhor da Uma Demp Brasil quem está entendendo isso vai na frente Davi não posso a palavra diante no hebraico é Panim Panim significa pessoa significa face presença quando Davi ao invés de como rei terreno ir adiante na frente se coloca adiante atrás ele está dizendo eu não estou vendo só um móvel litúrgico religioso eu estou vendo a face do rei da glória eu vou repetir para alguém que trouxe glória a Deus misturado com aleluia quando Davi se coloca adiante ao invés de se colocar adiante ele está dizendo eu não estou apenas diante de um móvel uma caixa de madeira de acássia revestida de ouro eu estou diante da bendita pessoa do rei da glória eu estou diante da bendita face do rei da glória eu estou diante da bendita pessoa e da presença do rei da glória levante a mão porque virou profecia tem muito congresso engessado no Brasil que ao invés de ter profeta tem artista que ao invés de ter adorador tem oportunista mas enquanto o rei da glória continua reinando na Dperus o maior brilho aqui sempre será dele porque esse lugar não é lugar de mera religiosidade eu não vim aqui para ver uma caixa de madeira revestida de ouro eu vim aqui para olhar a face dele eu vim aqui para olhar a glória dele quantos estão sentindo essa presença Davi então o rei da glória não é você não sou e nem poderia por que Davi primeiro porque o meu reinado tem prazo de validade como assim Davi os meus dias como o rei estão contados mas o reinado do rei da glória é para todos sempre ele é o pai da eternidade o rei da glória não é você Davi não e nem poderia por que porque os meus dias como homem estão contados mas ele é eterno desde agora e para sempre Davi você não é o rei da glória não por que porque quem compôs o hino fui eu e nunca que eu vou usar o nome de Deus para compor para mim mesmo e para a glória do meu próprio nome ai me desculpe a sinceridade mas essa visão não pode ser usada não pode ser usada em meu próprio benefício eu não posso cantar de mim sobre mim e para mim mas cada vez que eu dobro meu joelho para cantar para ele eu esqueço quem eu sou a minha face some a glória dele aparece e só dá vontade de dizer ele é o rei da glória ele é o rei da glória ele é o rei da glória quem está sentindo a presença do rei depois dessa interpretação sobre a ótica histórica judaica os comentaristas desse texto dizem que a segunda ótica interpretativa que esse texto e essa história este salmo nos fornece é a ótica cristã escatológica quem quer saber porque diga eu porque se na visão histórica judaica é a arca que está voltando para Jerusalém na visão cristã escatológica é o messias que está entrando pelas portas de Jerusalém quando eu estudei isso eu fiquei impactado pastor Joinville é por isso que profeticamente segundo alguns exegetas a expressão ele é o rei da glória aparece várias vezes e a expressão abram os portais para que ele entre é repetida no mesmo hino pergunte para alguém do seu lado diga assim porque é que no mesmo hino aparece abram os portais para que entre o rei da glória isso aqui é um salmo messiânico é profético fala das duas entradas do rei da glória primeira na Jerusalém terrena no primeiro dia da semana santa quando ele entra em Jerusalém e algumas pessoas aclamam ele como rei mas a maioria rejeita ele como messias agora olhe para cá como é que alguém que mora em Jerusalém está vendo a profecia do salmo 24 se cumprir na pessoa de Jesus e não consegue reconhecê-lo como rei segura eu vou melhorar para os pentecostais darem glória como é que alguém que mora em Jerusalém vive em Jerusalém desfruta de Jerusalém dorme acorda em Jerusalém vê o rei da glória entrar em Jerusalém e não reconhece a sua majestade o pior é que o primeiro dia da semana santa era o domingo porque todo mundo achou a história dele vai começar no domingo quando ele entra em Jerusalém e vai acabar na sexta mas o céu disse a história dele vai começar num domingo ele vai entrar em Jerusalém mas no outro domingo ninguém vai encontrar ele aqui e ele vai entrar na Jerusalém celestial sabe o que me dói na primeira entrada física do rei da glória em Jerusalém é que no domingo de manhã no templo de Herodes o coral cantava esse salmo o 24 vou repetir no domingo de manhã no dia que o rei da glória entrou em Jerusalém e muitos o rejeitaram a ponto de preparar o caminho da via cruz para crucificá-lo no culto da manhã cantaram para ele e quando ele chegou não receberam ele da maneira que ele merecia como é que alguém canta sobre ele e quando ele entra manda ele para a cruz como é que alguém no templo no culto da manhã em Jerusalém canta o salmo 24 e quando a profecia do salmo 24 se cumpre alguém diz prenda esse blasfemo mata ele vitupera ele manda ele para o gólgota Jesus tinha tudo para se transformar em alguém que tinha o ministério frustrado por quê? porque ele poderia dizer cantaram sobre mim no templo e me rejeitaram fora do templo fiquei arrepiado aqui eu vou repetir Jesus tinha tudo para dizer não valeu a pena deixar a destra do pai para encarnar no ventre de Maria não valeu a pena crescer na casa de um carpinteiro não valeu a pena ficar ao culto dos 12 anos até os 18 eles são ingratos eles me trataram mal cantaram sobre mim dentro do templo e me mandaram para a cruz logo depois do culto da manhã dá uma olhada para alguém do celular diga assim toma cuidado diga profeticamente entone a sua voz diga toma cuidado para não cantar sobre ele aqui e mandar ele para o Gógota quando você sair daqui na entrada terrena do rei da glória em Jerusalém cantaram o salmo 24 no templo mas quando tiveram oportunidade de escolher por ele escolheram barra abaixo cantaram para ele o salmo 24 no templo mas quando ele entrou como verbo encarnado alguém diz de Nazaré não vem nada bom manda subir para o Calvário e crucifica ele mas eu vim pregar para uma geração que é diferente eu vim pregar para a geração dos que buscam dos que buscam o nome do Senhor e quem busca o nome do Senhor canta para ele aqui e canta para ele lá fora sente ele aqui sente ele em qualquer lugar dá glória ao nome dele aqui e dá glória ao nome dele na escola dentro das visões ideológicas ele diz o rei da glória não é só objeto do meu culto ele é razão da minha existência quem pode adorar o rei da glória tinha tudo pastores para ele ser crucificado frustrado mas ele morre não porque a morte o venceu mas porque ele disse pai a ti eu entrego o meu espírito três dias passam ele passa durante um período de 40 dias instruindo os discípulos no 40º dia ele diz assim vai ser a minha última pregação entre vocês depois da ressurreição e ele está falando com os discípulos dizendo vocês vão ser revestidos de poder enquanto ele vai falando ele vai subindo vai subindo vai subindo vai subindo vai subindo e os discípulos carnar dizendo chegar o tempo de o reino ser restruído a Israel ele disse eu não vim aqui na minha última pregação para falar da terra para vocês eu não vim aqui na minha última pregação antes de voltar para a destra do pai para encher a mente de vocês de governança terrena o que eu estou dizendo é que eu vou subir mas depois que eu subir dez dias depois descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas e quando Jesus termina o discurso uma nuvem o oculta eu gosto desse texto porque o texto diz assim que enquanto Jesus está discursando o verbo é vendo ele mas quando Jesus assunta e a nuvem esconde ele o texto diz e foi ocultado deles por quê? porque tem hora que ele deixa a gente ver ele tem hora que ele se esconde na nuvem tem hora que a gente vê a face dele e tem hora que ele diz assim bye bye daqui só na eternidade mas fica tranquilo que quando chega a hora eu vou vir encontrar com vocês nos ares e olha o que a Bíblia diz enquanto ele é ocultado nas nuvens os discípulos ficam olhando assim com cara de ué de quem nunca frequentou os cultos de Pentecoste na Adeperus já viu um crente que não está acostumado com a presença do rei da glória e vem a primeira vez na catedral ele fica assim dizendo é lindo olha essa cúpula é mais bonita do que pelo Youtube porque tem gente que depois que a pandemia passou continua cultuando pelo Youtube mas eu vim profetizar por uma geração que adora o rei da glória que só estava esperando liberar para fazer barulho de glória aqui dentro outra vez os discípulos ficaram olhando com cara de ué dizendo ele está subindo está subindo aí se apresenta um varão angelical dizendo para eles varões galileus porque é que vocês estão com os olhos fitos nas alturas se esse mesmo que foi tirado dentre vós e ocultado pela nuvem voltará para levar vocês para o lugar que ele preparou para vocês sabe o que é isso aqui no primeiro domingo alguém canta para ele e rejeita e crucifica ele mas no segundo domingo quando a nuvem oculta ele e ele já depois de ser despido da dor do calvário glorificado quando ele passa do primeiro nível das nuvens ele ouve uma voz angelical dizendo levantai ó porta as vossas cabeças lá embaixo alguém diz crucifica lá em cima alguém diz prepara que ele está chegando lá embaixo alguém grato diz mata ele lá em cima alguém diz prepara porque ele ressuscitou lá embaixo alguém diz crucifica porque é um blasfemo filho de maria lá em cima alguém diz prepara para receber o filho de deus levantai ó porta as vossas cabeças levantai ó portais eternos e entrará o rei da glória e entrará olha aqui para mim me ajude a pregar e diga para alguém pelo amor de deus aprende com ele aprender o que pastor não importa como te tratam no primeiro domingo o que importa é o que vai acontecer depois da ressurreição segura a geração que busca o senhor e quer ver afastos o rei da glória não é uma geração mimizenta que diz assim não me deram oportunidade não me cumprimentaram com a paz do senhor não me colocaram no cartaz do congresso pelo amor de deus o que tem no céu vai muito mais além do que a visibilidade da terra e o que que eu faço pastor cresce pelo amor de deus deixa de ser menino ele sofreu mas quando ressuscitou alguém disse ele não é o cristo ferido e humilhado ele continua o mesmo ele é o meu rei ele é o meu rei levante a mão porque está descendo uma unção para curar feridas levante a mão porque está descendo uma unção para curar feridas que estão abertas te humilharam te bateram te chicotearam te rejeitaram mas o rei da glória deixou avisado aconteceu comigo vai acontecer com vocês o gógota para quem carrega a cruz é a consequência final na terra mas o que aconteceu comigo depois da nuvem também vai acontecer com vocês o rei da glória vai dizer vinde bendito de meu pai vinde dá uma olhada para alguém do seu lado diga assim para ele eu não acredito que esse bico e essa cara fechada porque te humilharam pastor como é que ele está vendo que eu estou com a cara fechada eu estou de máscara ele ora por revelação pastor está doendo em mim doeu também nele pastor eu carreguei o peso da cruz e me levaram para o gógota ele avisou e mostrou como seria pastor quanto mais eu faço mais me crucificam fica tranquilo porque se você permanecer fiel adorando e servindo o rei da glória o que aconteceu no calvário com ele está acontecendo com você será recompensado depois das nuvens eu vou repetir porque eu senti uma glória pairando a catedral de perus aguenta firme suporta levanta a cabeça põe um glória nos lábios e mesmo com a alma ferida permaneça fiel porque se está acontecendo com você o que aconteceu com ele no gógota ele fez uma promessa vai acontecer com você o que aconteceu com ele depois das nuvens depois das nuvens depois das nuvens quem está entendendo diga a glória a Deus está doendo a gente geme e chora mas daqui a pouco está restaurado porque o que a gente espera está depois das nuvens de vez em quando a gente grita de dor mas de repente a gente toma um banho troca de roupa e vem da glória a Deus na Uma Demp Brasil é porque a gente sabe o que tem depois das nuvens ninguém dava nada pensou que ia fechar e ia acabar depois da pandemia só o pastor ando aqui agora que Deus honrou os críticos de internet estão crucificando aquele que adora o crucificado não tem problema Deus vai dar graça ao pastor Elias e os obreiros da Dperus porque ele sabe o que espera eles depois das nuvens depois das nuvens estenda a mão na direção de alguém mas pelo amor de Deus não toque e diga assim para ele suporta porque o rei da glória está preparando algo melhor para você depois das nuvens depois das nuvens depois das nuvens depois das nuvens só não vai dar glória quem não quer subir só não vai adorar quem não quer subir vou repetir aguenta firme suporta a pancada ainda que o sangue escorra permanece firme porque o que Deus tem para você está te esperando depois das nuvens depois das nuvens depois das nuvens depois das nuvens só quem está sentindo o rei da glória glorifique o nome Deus agora olhe para cá depois da primeira visão interpretativa histórica judaica que é uma alusão a entrada da arca em Jerusalém depois da segunda visão interpretativa que é cristã escatológica que fala das duas entradas do rei da glória a primeira em corpo físico na Jerusalém terrena e a segunda em corpo glorificado na Jerusalém celestial a terceira verdade contida dentro do salmo 24 é enxergada pela ótica experiencial prática porque vida com Deus é assim a gente aprende com Davi que leva a arca para Jerusalém aprende com Messias que sofre na Jerusalém terrena mas que é exaltado na Jerusalém celestial e põe em prática quando chega a nossa vez de abrir a nossa história para o rei da glória entrar nas nossas vidas também a terceira ótica interpretativa quem está aqui diga glória fala da prática experiencial e aí não é Davi que conta e aí não é Jesus que narra aí é quem vive a experiência da entrada do rei da glória é que pode testemunhar pessoalmente porque que eu estou dizendo isso porque quando eu olho para Pedro depois da pior pescaria da sua vida no tempo da frustração ele abre a porta da sua história para o rei da glória entrar como é que o rei da glória entra na vida de um pescador frustrado pergunta para ele como é que o rei da glória entra na história de um camarada que não pescou nada vivia da pesca não pescou nada alguém diz vai falir vai quebrar mas enquanto alguém acha que Pedro vai quebrar os passos do rei da glória vem palmilhando a praia do mar da galiléia não pescou nada mas se der espaço eu vou entrar na vida dele não pescou nada mas se der espaço eu vou mudar a história dele não pescou nada mas se ele der espaço hoje ele é um pescador frustrado mas amanhã ele vai ser pastor presidente da igreja primitiva hoje ele está sofrendo porque não pescou nada mas quando eu enchere do meu espírito na primeira pregação serão quase três mil alma se Pedro estivesse entre nós ele ia dizer o rei da glória entrou na minha história na pior fase da minha vida agora que Deus é esse que tem os portais celestiais abertos para ele entrar depois que cumpre a sua missão terrena e ainda assim tem prazer de entrar na vida de um pescador frustrado que Deus é esse que tem anjos esses anjos ele dá ordens que tem coragem de descer na terra pisar na areia da frustração de Pedro e dizer eu vou entrar no céu mas só depois de cumprir a minha missão na terra mas enquanto eu não cumpro a minha missão na terra eu vou entrar na história de Pedro eu vou entrar na história de Pedro eu vou entrar a perspectiva experiencial prática poderia ser explicada por Levi ou Mateus como queiram que na melhor fase no momento em que ele mais estava agareando fundos na sua função de coletor de impostos na alfândega o rei da glória passa por ele diz assim está próspero não está? é respeitado porque você angaria muitos fundos na coletoria não está? mas eu não tenho tempo para perder com o que você conquistou aqui a minha palavra para você é segue-me virou as costas e saiu andando quando ele entra na vida de Pedro na frustração da pescaria ele dialoga com Pedro ele diz de agora em diante tu não serás mais pescador de peixes tu serás pescador de homens com Mateus ele diz levanta aí rapaz me segue porque é que ele para para conversar com o pescador falido e troca duas palavras com o empresário que ganhava dinheiro na alfândega porque Pedro havia perdido tudo que ele achou que iria conquistar e ele está com o coração preparado para ouvir a palavra de consolo daquele que é o rei da glória agora Mateus ou Levi estava vivendo a sua melhor fase e se Jesus dialogasse muito com ele ia dizer está me chamando por causa do meu potencial um pescador que não pesca nada ele para atende conversa muda a história entra na vida dele para um coletor de impostos bem sucedido ele diz eu não preciso do seu dinheiro para te chamar eu sou dono da prata eu sou dono do ouro quem precisa de mim é você segue-me ele diz já estou indo 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 Mateus é a tua melhor fase mas eu não suportei ouvir o peso da palavra do rei da glória eu largo tudo que é importante para mim porque eu quero viver para ele isso é experiência prática isso é interpretação de uma realidade vivenciada porque quem valoriza a entrada do rei da glória em sua vida por que não falar dos dois vendavais que os discípulos enfrentaram no primeiro Jesus vai no barco e dorme no segundo ele não vai no barco mas vem andando sobre as águas nos dois vendavais o rei da glória entra no barco quando os discípulos mais precisavam olha aqui para mim não sei se você vai dar agora mas eu vou pregar que Deus é esse que rei glorioso é esse que entra no nosso barco no período da nossa pior tempestade na primeira ele entra desde o começo mas é tão pouco valorizado que dorme e quando os discípulos mais precisam eles veem o rei da glória dormindo e descobre que o rei da glória só está dormindo para despertar quem estava no barco teve umas moças que gostam de bíblia uns varões que gostam de palavra que disseram meu Deus por causa de vocês que eu vou repetir o rei da glória entra no barco desde o começo da viagem é tão mal valorizado que ele diz eu vou dormir ninguém aqui me adora ninguém dá glória ninguém dá aleluia ninguém celebra ninguém levanta a mão ninguém canta um hino porque eu entrei no barco vou dormir mas quando ele dorme no nosso barco é para mostrar que quem estava dormindo éramos nós e a gente só acorda quando é para despertar ele dizendo mestre segura segura quando ele entra no teu barco e dorme ele está dizendo quem está dormindo é você que não percebeu que eu já entrei vou repetir quando ele entra no teu barco e tem sono é porque ele está dizendo eu entrei era para ele me adorar era para ele dar glória a Deus era para ele dar aleluia era para ele ser fiel era para ele ser mais crente mas ele não fez nada disso mesmo com a minha presença no barco então eu vou dormir para acordar eles quer ver que tem fundamento bíblico exegético quando ele dorme a tempestade vem quando a tempestade vem os discípulos lembram que eles estavam lá segura por que que a gente só lembra que ele já tinha entrado no barco quando a tempestade vem ele entrou o rei da glória já estava dentro do barco e diz assim o culto aqui está tão frio que eu estou com sono ele entrou e disse assim Pedro está tão preocupado com o que vai acontecer da outra margem que me deu sono Pedro quando a tempestade vem os discípulos lembraram que o rei da glória já tinha entrado antes da tempestade chegar e eles começam a dizer e a bíblia diz e eles gritaram quem não gosta de grito agora vai passar mal e eles gritaram quem não gosta de clamor agora vai entortar a cara e eles clamaram e disseram Senhor não te importa que pereçamos ele diz agora vocês acordaram eu vou levantar também 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 Senhor não te importa que pereçamos acordaram o culto começou na tempestade mara quieta-te vento para quando eles acordam para adorar a minha presença eu mostro que já tinha entrado no barco antes deles perceberem dá uma olhada para esse jovem do seu lado e pergunte para ele eu não acredito que você vai esperar a tempestade para reconhecer que ele já tinha entrado no seu barco antes da tempestade tem gente que tem pastor tem gente que tem igreja para congregar tem gente que tem EBD tem curso de doutrina tem curso teológico mas o professor dele para ensinar ele entender o que Deus quer dele foi o professor pandemia foi o professor covid dava um trabalho antes da pandemia virou crente no meio da tempestade só dava problema para a igreja no tempo antes da pandemia não ouvia ninguém não obedecia ninguém não tinha compromisso com nada aí Jesus disse vou soprar um vento chamado coronavírus ele disse agora eu vou acordar agora eu vou chamar o rei da glória agora quem está entendendo levante a mão e adore ele já tinha entrado o rei da glória já tinha entrado e ninguém percebeu sim na segunda tempestade o rei da glória não vai diz assim na primeira eu fui eles me fizeram dormir de tão frio que era o culto no barco agora eu vou deixar eles irem sozinhos quando o vento se levanta porque a bíblia diz e o vento era contrário o rei da glória no topo do monte da oração escuta a aflição dos discípulos e diz não fui como fui na primeira vez mas vou entrar na água para mostrar que o rei da glória quando quer livrar alguém desce do monte e entra no mar desce do monte e entra no mar desce do monte e entra do mar agora segura olha o que o texto diz a bíblia não diz que Jesus vai na direção dos discípulos nadando sobre as águas diga para alguém do seu lado diga assim no meio da sua pior tempestade o rei da glória não precisa de equipamento de mergulho para te socorrer Senhor me perdoa na primeira tempestade eu dormi quando eu dormi o Senhor dormiu também mas quando eu acordei para aclamar o Senhor se levantou agora o Senhor nem veio aí ele diz fica tranquilo que eu não vou a nada eu vou andando sobre as águas eu vou andando sobre as águas eu vou andando sobre as águas levante a mão porque eu vou profetizar o rei da glória não vai a nada ele vai andando sobre as águas para entrar no teu barco e fazer você chegar do outro lado para orar com você quem está aqui diga amém diga comigo Pedro na pior frustração da história abriu espaço para o rei da glória entrar Mateus no auge da sua vida empresarial largou tudo para o rei da glória entrar os discípulos por duas vezes criaram espaço no barco para o rei da glória entrar agora diga para alguém do seu lado quando é que você vai dar espaço para ele entrar porque o texto diz abram as portas eternas levantai ó portais eternos e entrará por quê? porque se não abrir ele não entra apocalipse capítulo 3 eis que estou a porta e bate por que não entra? porque eu não entro pelo poder que eu tenho de forçar a porta eu entro como alguém que me deseja lá dentro diz assim abram os portais que ele vai entrar abram os portais preciso orar pergunte para alguém do seu lado diga assim o que mais vai precisar acontecer na sua vida para você abrir a porta para ele entrar quem mais vai precisar descer a sepultura para você abrir a porta para ele entrar quantas desilusões amorosas vão ser preciso para você abrir a porta para ele entrar quantas vezes a porta de emprego vai precisar fechar para você abrir a porta para ele entrar quantas enfermidades mais você vai ter que gastar dinheiro com os médicos para entender que o rei da glória quer entrar mas é necessário alguém dizer se ele está chegando levantem a porta as vossas cabeças ele quer entrar mas ele não força a passagem parece que eu ouço alguém dizendo não aguento mais vou abrir a porta para ele entrar não quero mais passar por o que eu estou passando vou abrir a porta para ele entrar vou parar de brincar no meio da mocidade vou abrir a porta para ele entrar vou deixar de viver uma vida de aparência vou abrir a porta para deixar ele entrar vou parar de ir para o congresso para ficar beijando atrás dos muros vou virar crente e vou abrir a porta para ele entrar vou parar de mandar nude pelo whatsapp vou honrar o rei da glória vou abrir a porta para ele me converter eu preciso orar e pergunto para alguém quantos estão dispostos isso aqui é para você que está ouvindo essa mensagem nesse momento final a escancarar as portas para ele entrar com a permissão com a permissão do nosso muito digno pastor eu quero convidar você que está disposto a escancarar as portas para ele entrar e dizer assim o mais interessado em entrar é ele mas o mais necessitado que ele entre sou eu eu vou abrir as portas se você está disposto a escancarar as portas da sua história para o rei da glória habitar na sua vida com a permissão do nosso muito digno pastor presidente eu te convido a ficar sobre os seus pés segura isso os historiadores dizem que as portas de Jerusalém se abriam de dentro para fora diga comigo de dentro para fora porque a maçaneta da porta da sua história não está por fora está por dentro não é ele que abre ele entra mas quem abre é você não é ele que abre ele entra mas quem abre sou eu não é ele que abre ele quer entrar mas a maçaneta está do lado de dentro porque as portas de Jerusalém abriam de fora ou de dentro para fora agora a pergunta é se a porta se abre de dentro para fora isso aqui é exegese simples porque é que o hino diz levantai a porta as vossas cabeças olhe para cá se as portas abrem assim porque é que o salmista diz abra assim vou repetir se as portas de Jerusalém abriam assim porque é que ele diz levantai porque ele está dizendo quem anseia pela entrada do rei da glória foge do padrão natural de abertura e escancar as portas para ele entrar de uma vez eu só quero orar aqui agora por pessoas que estão dispostas a escancarar as portas para ele entrar de fato na sua vida porque tem gente que abre uma fresta ele não entra em fresta ele só entra se a gente levantar as portas por completo tem gente que só abre no Mademp Brasil mas ele quer entrar para fazer morada o ano inteiro até que ele venha procure alguém do seu lado e pergunte para ele me ajude a orar nessa instante diga assim só fica perto de mim se você tiver disposto a escancarar as portas para ele entrar abre que ele entra escancara que ele vai entrar para fazer morada para de viver essa vida espiritual de fresta abre um pouquinho agora abre um pouquinho amanhã não a gente vai quebrar a fechadura vai escancarar e vai dizer eu tenho sede entra para sempre faz mora levante a mão direita só para quem vai escancarar as portas para ele entrar na sua vida te trazer uma experiência nova A de Perus desde 1947 abençoando o Brasil Uma DEMP Brasil Congresso de Jovens da A de Perus e vai ser um pouquinho o Brasil uma pessoa que vai ter vem a pensar que ele vai a um pouquinho a uma pessoa